A feminina, entendemos por bem que a pessoa que deveria constar o nome na placa, será a Dona Maria Teresa Gouveia Sérgio. Primeiro, foi a segunda, a segunda, a segunda, a segunda, por um de mérito, que sempre contribui a quando da construção do primeiro edifício, o senhor comandador Serafio Marques, que não pode estar presente nas situações de saúde, mas em sua representação está o professor Mário Alves.